Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu, o abraço quente em noite fria Que era eu, seu sonho, sua fantasia Que era eu, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu, que te guardava no meu peito Que era eu, que te queria do seu jeito Que era eu, que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu, um dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu, o abraço quente em noite fria Que era eu, seu sonho, sua fantasia Que era eu, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu, que te guardava no meu peito Que era eu, que te queria do seu jeito Que era eu, que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Mas você não viu direito Que era eu, que era eu, que era eu Um dia você vai procurar por mim Acho que quando a gente gosta A gente tem que chegar e rasgar o vebo Logo de cara pra pessoa, não é? Tem que chegar aí